Nesse comercial, ele brinca sobre o fato de ficar fora da TV. Vocês não fazem ideia de como é ficar tanto tempo na geladeira, né? E você faz planos de ainda voltar? Com certeza. Eu tô aí, tô aberto a propostas, oportunidades, testes que com certeza virão e tô muito otimista, assim. Enquanto propostas para atuar não aparecem, toda maravilhosa, capaz de... Serginho decidiu apostar em outro ramo da vida artística. O de cantor de funk. Ele hoje vai se apresentar ao lado do parceiro, Dino Boyer. O Dino já canta pop funk há um bom tempo, há pelo menos 15 anos ele tá aí na estrada como cantor. Agora o Serginho... A festa tá enchendo, as gatas tão chegando... O Serginho nem imaginava que você ia virar cantor de funk. Pois é, né, cara? Fazer participações especiais, né? Presença VIP, né? Nos shows do Dino. Aí só que aí teve um dia que eu comecei a cantar com ele do nada, ele botou o microfone na minha mão e eu gostei. Basta tocar o tamborzão, que ela rebola até o chão. O dia vai caindo e já está quase na hora do show. O ator Serginho Rondiacó, o eterno cabeção da avaliação em uma super festa carioca. São quase 11 horas da noite, daqui a pouquinho o Serginho vai deixar aqui o hotel em que está hospedado e vai em direção à casa de shows em que vai acontecer a apresentação. Enquanto isso, ele tá se arrumando aqui no quarto, só que ele não tá sozinho não. Ele tá dividindo o quarto com o Dino, que é o parceiro dele da dupla, e também com o produtor. Agora, dá pra imaginar três homens viajando o Brasil, dividindo o mesmo quarto? Olha, eu achei que ia ser mais bagunça do que eu tô vendo aqui, hein, Serginho? É, tem que estar arrumadinho, né? No quarto, pequeno e sem luxo, a dupla se aperta para ajeitar o visual. O cabeção, eu sei que era, mas o Serginho é adepto da malhação? Ah, não, eu malho, eu já adquiri duas hernias de disco malhando errado. Fui querer ficar fortão e me ferrei. Mas assim, eu dou uma engordada, eu tô mais forte, mais robusto, mas eu tô meio barrigudo, tenho que perder a barriga um pouquinho. Quatro anos atrás, Serginho impressionou os fãs ao aparecer numa foto com 10 quilos a mais. Essa já é a quarta vez que eu engordo, assim, que eu passo dos 85 quilos, e agora eu tô tentando diminuir de novo. Você tá pesando quanto agora? Deve estar com uns 84. 84, e aí você quer chegar, qual é o ideal do Serginho? Ah, uns 78, eu acho que foi o ideal. Ator, veterano e funkeiro novato, ele sabe bem as tentações e excessos que o showbiz oferece. Vocês acabam tendo muito acesso a mulheres, a bebidas, a drogas, né? Como é que você lida com isso tudo, com esse acesso muito mais fácil? Cara, como eu te falei, eu tô focado agora no trabalho, assim, eu tô há um tempão sem conhecer uma... sem namorar. E em relação com bebida e drogas, como é que é pra você isso, Serginho? Não, isso não rola não, cara. Assim, no passado já até rolou, assim, de oferecer e tal, mas hoje em dia acho que saiu fora de moda isso aí. Você chegou a usar na época, Serginho? Não, eu nunca cheguei a experimentar, não, cara. Mas, assim, já vi, assim, em alguns eventos e tal, mas é muito tempo atrás. No presente estão os cuidados com a voz. E o sonho de ser famoso também na música. Na saída do hotel, Serginho chama a atenção. É, hoje o Serginho vai pro show num carro bom, porque nos tempos de cabeção, Impossível esquecer do Ogromóvel, o inseparável ferro velho do personagem. Logo na chegada à casa de shows, Serginho é recebido com carinho. O apareceu! O apareceu! O apareceu! O apareceu! Você tava ansiosa esperando ele chegar aqui. Lógico, com certeza, né? Um bonito desse jeito tem que esperar aqui na porta, né? É mais bonito pela televisão ou pessoalmente? Pessoalmente os dois, na televisão e pessoalmente é mais bonito ainda. Obrigado. Obrigado, você também é uma gatinha. No show, Serginho relembra o tema da novela em que interpretava o cabeção. Mas a fama na TV ainda não é a mesma no funk. A modesta casa de shows recebe um público pequeno, mas Serginho não desanima e rebola para não deixar ninguém parado. Do lado de Gaúcho, toda a sua em casa, eu vou para a Rosa Dibra, eu vou para a Cachorra Véu! Valeu, Luizu! Valeu, Luizu! Valente, Luizu! Olha, pelo jeito que você dançou no palco, acho que você perdeu uns quilinhos ali em cima. Perdi? Eu acho que sim. Daqui a pouco a gente recupera ali, não come um lanche. Serginho dá os primeiros passos na música, sem tirar o olho das oportunidades na TV. As duas. O menino que brilhava aos dezesseis tem hoje apenas trinta e dois anos de idade. Experiência suficiente para não repetir os erros. Tempo e energia de sobra para dar a volta por cima. Apoio! 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 Apoio!